Fala, galera! Como que vocês estão? Aqui é Michiko Roche e hoje eu vim falar com vocês... O que eu vim falar com vocês? Bastante gente tá me mandando mensagem, né, por causa do vídeo que eu postei, que eu falei sobre trabalhar em fábrica e tudo mais, e eu vim compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, de como que foi a minha jornada aqui no Japão. Como que tá sendo, né, na verdade, porque eu também tô na busca e na luta, mas enfim. Quem sabe a minha história não agrega alguma coisa na sua história e aí você utiliza, né, a parte boa, o que serve pra você como incentivo ou o que quer que seja, tá? Então, pra resumir rapidinho, eu vim pro Japão com 15 anos e aí eu fui pra Nagano, meus pais moravam aqui no Japão, e aí eu vim pra cá. Eu sou filha de Decassegues, na verdade, né, e com 16 anos eu engravidei, eu engravidei bem cedo e por causa disso com 17 anos eu comecei a trabalhar. Então, como eu era mãe solteira, eu comecei a trabalhar em fábrica com 17 anos e entrei na mesma rotina, né, na mesma vida que a grande maioria dos Decassegues aqui no Japão eles entram. Que é fazer longas horas de jornada de trabalho, horas extras, né, então eu trabalhava também de 3 a 5 horas extra por dia. Eu sei o que é fazer Hirokin, Akin, sei o que é fazer Santengo, pra galera de Aichi e Daishin, sei o que é trabalhar em pé o dia inteiro, Eu já entrei e saí de muitas fábricas e eu aprendi bastante ao longo dessa jornada, né. Quando eu completei 10 anos de Japão, eu tava com 25 anos na época, eu olhei pra trás, eu parei e pensei e me toquei. Eu falei assim, gente, eu moro há 10 anos aqui no Japão e eu não sei falar essa língua fluente. Shame on me. Que vergonha. E aí por causa disso, a partir daí, eu comecei a mudar o meu rumo. Na época, eu lembro que eu tinha amigas que estavam completando 30 anos e a mulher, né, mulher tem essa coisa da idade balzaquiana. E eu vi várias amigas minhas entrando na crise dos 30, falando assim, nossa, eu olho pra trás e eu me pergunto o que foi que eu fiz. E eu não queria passar por essa situação, eu não queria me fazer essa pergunta. Eu sou muito de aprender com o erro dos outros, como também eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de pagar pra ver. Eu sou muito assim, tipo assim, eu estou consciente da minha responsabilidade, do que pode acontecer, mas eu quero pagar pra ver. Eu quero fazer mesmo assim, porque eu quero ver, eu quero sentir na pele realmente como é que é. Eu quero ter a minha experiência, então eu sou o tipo de pessoa que sou tão curiosa a ponto de querer ter a própria experiência em tudo, sabe? Sagitariana, gente, sagitariana aqui, ó, na veia. E aí, eu cheguei e comecei, nossa, desindestei a fazer coisas, meu Deus do céu. Eu montei uma wish list e comecei a fazer um monte de coisa e na época, não sei se vocês sabem o que é Couchsurfing. Era tipo uma plataforma igual um Facebook, onde você cria uma página e aí você coloca lá que você está disposto a receber viajantes na sua casa, hospedar eles na sua casa, bem como se caso você viajar, você entra lá pra procurar pessoas que estejam dispostas a hospedar você. É muito legal por causa do, é, pra compartilhar experiências e tudo mais, né? E aí eu cheguei e comecei a fazer isso, hospedei, né, americano, alemães, taiwanesa lá em casa. Foi uma experiência muito bacana e por causa disso, tendo esse contato com outras culturas, com outras pessoas que estavam vindo pro Japão, a gente conversava e eu comecei a me tocar do quanto o Japão era um país, é um país incrível, que eu não enxergava, porque até então eu vivia a realidade de um decassegue, que era a rotina de fábrica, né, trabalhar muito, receber, viver, gastar muito também, né, tipo descontroladamente, sem controle financeiro e tudo mais, e não aproveitar, não viver o país, as maravilhas do país e nem sair fora dessa caixa, né? E aí tendo essa experiência, esse contato, né, com essas outras culturas, com essas pessoas que vinham lá da PQP pra chegar e pra vir aqui pro Japão, pra sentir o Japão, pra conhecer o Japão, pra saber mais da cultura, pra vivenciar isso daqui, eu comecei a ver o quanto que eu tava perdendo, o quanto que eu não tava aproveitando esse país maravilhoso. E aí eu cheguei e comecei a mudar a minha visão, e foram vários insights, foi muita coisa de uma vez, sabe? Primeiro que eu olhei pra trás, e eu parei e pensei, caraca, eu tô há 10 anos nesse país, eu não sei falar a língua japonesa, que vergonha, preciso fazer alguma coisa pra mudar isso. Aí depois veio isso daí, ao mesmo tempo, né, depois, não, não, tipo, ao mesmo tempo, na mesma época, veio essas experiências que me mostraram o quanto que o Japão era um país incrível, que eu vivendo aqui, eu tendo a oportunidade de viver aqui, eu desconhecia, eu não me interessava saber mais da cultura, das pessoas, dos lugares, da história, e gente que mora lá no outro, sabe, do outro lado do mundo, é apaixonado por esse lugar, sabe muito mais do que eu, e se disponibiliza, tipo, dá um jeito ali na vida deles pra chegar e pra eles irem, e tipo, o desejo deles de morar nesse lugar, sendo que eles não poderiam, né, e eu tava aqui, eu tinha essa oportunidade, e eu não aproveitava. E aí juntou tudo isso, e aí também, né, vendo as minhas amigas, fazendo essas coisas, eu falei assim, eu comecei a mudar meu rumo, comecei a mudar meu rumo, então, a partir dos 25, assim, minha vida começou a ir pra outros lugares, pra outros rumos, e aí eu cheguei, nossa, fiz várias coisas, pulei de buggy jump, e viajei, e mergulhei, e fiz isso, isso aqui, comecei a subir montanha, bicho, Maria, fiz muita coisa, até que eu comecei a ir, né, pra essa, pra essa área, assim, de nossa gratidão, espiritualidade, mas, a realidade, né, é dura, e aí o que que eu comecei a me tocar? Que não adianta eu querer viver as belezas, sem eu chegar e ter uma base firme pra isso, eu tenho que estar consciente da minha realidade, qual que era a minha realidade? Eu sou mãe solteira, eu tenho um filho, eu tenho contas pra pagar, eu tenho responsabilidades, eu tenho, né, pais, eu, tipo, ajudo em casa, então, eu não posso simplesmente querer largar tudo, e desbravar o mundo, entendeu? Óbvio que isso daí é um desejo, assim, que eu tenho dentro do peito, né, tipo, tá na minha wish list, de coisas, minha bucket list, né, que falam que é coisas pra fazer antes de morrer, que é viajar o mundo, fazer um mochilão com meu filho e tudo mais, mas, hoje, no momento, nessa fase que eu estou vivendo, a minha, o meu objetivo é me profissionalizar em alguma coisa, o meu objetivo passou a se tornar, tipo, crescer na parte profissional, que é o que a gente, a maioria das pessoas aqui no Japão, os brasileiros não fazem, não desenvolve a parte profissional, pra daí eu chegar e começar a aproveitar, exufruir dessas coisas, dessas outras coisas, entendeu? E aí eu comecei a buscar freneticamente, né, outros caminhos, e aí estudar e tudo mais. Qual que foi uma das coisas que eu fiz quando eu comecei a querer aprender mais a língua japonesa? Eu sou o tipo de pessoa que eu não sou disciplinada, e eu não sou disciplinada, e eu sei disso, o primeiro passo pra mudança é a consciência, o segundo é você conhecer a si mesmo, tá? Então, não se frustra, cara, tipo, aceita. Se você não é o tipo de pessoa também que senta numa mesa pra estudar, igual eu, o que que eu fiz? Eu sou o tipo de pessoa que eu queimo pontos. Eu me coloco em situações, porque aí eu vou ser obrigada a chegar e aprender. Por causa disso, eu saí da Aishin, na época eu trabalhava na Aishin, todo mundo, quem trabalha na Aishin, eu já trabalhei, sabe que lá a gente recebe 1.400 a hora, então, tipo, eu saí de um emprego que pagava muito bem a hora, em fábrica, e aí eu cheguei e decidi entrar num ambiente totalmente japonês pra que eu me forçasse a aprender o japonês. Onde que eu fui? Na Starbucks. Por que Starbucks? Porque é uma multinacional, porque ela exige uma escolaridade alta, sabe? Só que aí, quando eu cheguei e fui fazer a entrevista na Starbucks, na primeira, na minha primeira entrevista, eu fui recusada, eles me recusaram. Na segunda entrevista, em um outro estabelecimento, a gerente, ela me deu, resolveu me dar uma chance, ela bem insegura, por causa da minha falta de experiência, por causa de eu não saber falar muito bem a língua, bem insegura, ela resolveu me dar uma chance, e eu fui. E assim, eu sou muito grata a essa gerente, porque graças a isso, eu tive uma experiência incrível, num ambiente muito bom, onde as pessoas, elas realmente são, a própria Starbucks, ela cria esse ambiente onde todo mundo se ajuda, sabe? É um ambiente muito positivo, muito gostoso de se trabalhar. E aí eu cheguei, e comecei a desenvolver essa parte de atendimento, né, de sekiako aqui no Japão, dentro da Starbucks. Foi muito, muito bom pra mim, nossa, foi uma experiência incrível. Então assim, primeira lição aqui, se por um acaso, você não sabe falar tanto japonês assim, né, sabe menos ainda do que eu sabia, ou você, e você quer sair de algum lugar, o que que eu recomendo? Tente entrar num, sei lá, num McDonald's, parece que o McDonald's, ele é muito mais flexível, ou até o que eu venho falando, o Uber Eats, ele tipo, não exige tanto assim, entendeu? É bom você saber? É claro que é, quanto mais você souber, menos você vai sofrer. Só que, tipo, você não fazer nada, você não sair do seu, da sua zona de conforto, é muito pior do que você ir, você sair e fazer cagada. As pessoas ao seu redor, vão te julgar, elas vão falar, elas tipo, vão te criticar, mas, se elas, entendeu? Porque, é você, tipo assim, não se culpe, não tô falando pra você também, se fazer cagada irresponsavelmente, irresponsavelmente, né? Tá certo essa palavra. Mas assim, você precisa ser a pessoa que, precisa se colocar nesses ambientes, pra poder se desenvolver, entendeu? Então, por mais que, vai haver crítica, eu, velho, o que que eu tive de experiência com cliente, sabe? De, tipo, por eu não conseguir falar, sabe? Eu não, ou atender muito básico, não conseguir responder o cliente, né, direito, as dúvidas dele, dele chegar e, tipo, me olhar com cara feia, sabe? Ou eu senti que ele não gostou do meu atendimento, isso daí acontece com todo mundo, só que isso tudo é lição, você vai aprendendo, né? Essa experiência, pra mim, foi muito importante, pra me dar segurança, estar em um ambiente de japoneses, entendeu? E, e é que nem, teve um rapaz, que ele é guia turístico, ele é brasileiro, e é guia turístico lá em Tóquio, e ele falou, eu fico triste de ver, o quanto os postos de trabalho, poderiam estar sendo ocupados, por brasileiros, só que não estão, porque os brasileiros não saem de fábrica, a gente reclama de fábrica, mas a gente mesmo fica em fábrica, cara, é isso que eu venho falando, vão ter sacrifícios, você vai ter que se sacrificar, tipo, seja financeiramente, aí é que entra a segunda, a segunda coisa que eu queria falar, porque, o que que acontecia? Foi um baque financeiro, pra mim, é óbvio que foi, gente, eu sou mãe solteira, eu ajudo dentro de casa, então, assim, eu saí de um salário que pagava 1.400 a hora, pra um salário que pagava 800, 900 a hora, foi um baque financeiro muito grande, muito grande, e aí, por causa disso, sim, eu não consegui continuar por período integral na Starbucks, o que que eu fiz? Cheguei, conversei com ela, eu falei que eu ia ter que voltar pra fábrica, por questões financeiras, mas que eu queria continuar trabalhando na Starbucks, a maioria dos estabelecimentos no Japão, eles permitem isso, principalmente esses que são em chocotem, que são de comida e bebida, você pode trabalhar, tipo, só uma ou duas vezes na semana, e principalmente nos fins de semana, que são quando eles mais precisam, então, não é desculpa já, e eu comecei a trabalhar em fábrica, só que nisso, eu também trabalhava no fim de semana na Starbucks, então, eu fiquei quase um ano desse jeito, trabalhando em fábrica e no fim de semana na Starbucks, na Starbucks, na época, eu lembro que tinha muita gente que falava assim pra mim, ah, mas você precisa descansar, você é muito jovem, precisa se divertir, que não sei o que lá, mas eu tava tão assim, tão focada no que eu queria, que, e no que eu, e eu sabia exatamente o que eu não queria, porque, dessa vez que eu entrei na fábrica, eu entrei assim, determinada, eu tô aqui só por necessidade, porque na época, meu filho, minha mãe, meu pai, eles estavam no Brasil, então eu precisava mandar dinheiro pro Brasil, eu tava sozinha aqui no Japão, então eu entrei, totalmente consciente de que, era um período, era uma fase, eu ia entrar lá, somente por aquele tempo, mas aquele não era o meu lugar, então eu não estava lá pra socializar, eu não estava lá pra me divertir, eu não estava lá pra nada disso, eu só queria a parte financeira, o dinheiro, e a experiência, na Starbucks, e eu ia viver essa fase, pelo tempo, eu não sei da época, eu não sabia por quanto tempo, eu ia continuar desse jeito, só que, eu trabalhei durante um ano dessa forma, então, coloquei na minha cabeça, eu faria o que fosse necessário, pra chegar e pra sair dali, e aí, depois de um ano e pouco, trabalhando, né, na fábrica e tudo mais, pagando dívidas e tudo mais, veio uma oportunidade de eu trabalhar, como tradutora em uma outra fábrica, e eu não sabia, eu não considerava o meu japonês, o nível de tradutora, sabe, eu tinha bastante segurança, não tinha experiência também, e eu simplesmente não considerava o meu japonês, o nível de tradutora, mas mesmo assim, eu abracei, mesmo com toda, em todas as situações, eu nunca estava pronta, mas eu abraçava a situação, e aí, eu abracei, comecei a trabalhar de tradutora, e foi muito bacana a experiência também, porque foi no Maishin, eu trabalhei, né, como tsuyaku de Maishin, então, ter aquela experiência dentro de um ambiente, né, de escritório japonês, e dentro da fábrica, comecei a entender, comecei a ver o outro lado, né, porque eu sempre vivi o lado do peão de fábrica, né, da parte do setor de produção, mas eu nunca tinha vivido o lado da parte administrativa, né, e quando eu comecei a estudar, comecei a ver o outro lado, muita coisa fez sentido para mim, que eu talvez, eu vou fazer um vídeo, uma outra vez, uma outra oportunidade, falando sobre isso, porque a gente, quando a gente está no setor de produção, a gente julga de forma errada, as coisas que acontecem ali nas linhas de produções, e eu comecei a entender, comecei a ver o outro lado, o porquê que acontece dessa forma, mas enfim, só que ali não era o meu ambiente ainda, porque o que eu não queria era esse ambiente de fábrica, eu sei, eu sei, eu sei que eu posso muito mais, que eu consigo muito mais, tenho uma vontade de fazer as coisas muito grandes, de realizar coisas muito grandes, então, eu sabia que aquilo ali não era o meu ambiente, eu não queria aquilo ali para mim, e aí, por causa disso, eu fui buscar outras coisas, aí, isso daí foi tudo em 2018, aí depois eu comecei a trabalhar com o Intercampo para Austrália, e aí agora eu estou estudando sobre marketing digital, porque para mim nada, essa crise, essa pandemia, trouxe para mim muito claro que empreendedorismo digital, que é a onda do momento, então assim, se você não está enxergando isso, que eu sempre falo isso, seja você empreendedor, empresa, seja você tem uma loja física, ou você seja autônomo, ou você seja uma pessoa simples, um simples civil, se você não está enxergando a internet como um negócio, velho, começa a rever os seus conceitos, se for para estudar, se for para você se dedicar, dedicar horas de estudo, da sua vida estudando, dedique para alguma coisa voltada para a internet, entendeu? Não interessa o que quer que seja, você precisa enxergar o seu negócio na internet, entendeu? Então eu vejo assim, muita gente ainda querendo abrir negócio físico, minha gente, pelo amor de Deus, a gente está indo no século XXI, 2020, não é a era de negócio físico somente, não tem problema nenhum você querer abrir um negócio físico, mas é muito importante você ter a consciência do seu posicionamento na internet, então isso daí que eu estou estudando no momento, gestão de tráfego, que é cuidar dessa parte de anúncios online e tudo mais, de fazer o negócio da pessoa, seja ela um produtor de conteúdo, seja ela, tenha ela uma loja física, mas assim, saber posicionar a marca dela, ela na internet, e eu acho que isso, esse conhecimento, ele vai agregar muito, 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 muito aqui no Japão, porque tem muitas lojas pessoas que não conseguem enxergar isso ainda, e não trabalham em cima do produto delas na internet, fica tipo, se esforçando muito, dez vezes, para poder vender alguma coisa, e sendo que se fizesse um bom trabalho ali, de expor o produto dela, de expor o conteúdo dela na internet, ela conseguiria assim, atingir o público certo, no momento certo, e vender para as pessoas que querem comprar, entendeu? Enfim, falei, 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 e, mas a minha, o meu recado aqui, hoje, no momento, para você, é isso, é tipo assim, as desculpas que você dá para você mesmo, só servem para você, mas assim, eu só quero deixar o meu ponto de vista aqui, porque tem bastante gente que está entrando em contato comigo, contando, né, a história deles, compartilhando, eu não julgo ninguém, eu não julgo a sua situação, se você está no ponto que está, você tem os seus motivos, cada um sabe onde o calo aperta, então assim, tem muitas pessoas também que chegam às vezes para mim, dando conselhos, ou falando isso, falando aquilo, e eu tenho consciência, eu tenho plena consciência do ponto onde eu estou, das escolhas que eu estou fazendo, talvez muitas pessoas olhem para mim, pensem assim, nossa, meu Chico, você está patinando, você tem capacidade para tanto mais, mas tipo, você não foca em uma coisa, entendeu, você está sempre assim, a busca, querendo fazer várias coisas e tudo mais, eu tenho consciência dessas coisas, entende, mas, eu tenho consciência também que são escolhas minhas, e, e são fases que eu estou vivendo, talvez eu esteja vivendo isso, porque eu realmente preciso, talvez você esteja vivendo esse momento, porque você realmente precisa, você precisa passar para isso, você precisa sentir a água bater na bunda, para chegar e falar um, para chegar e dizer um, basta, chega, não quero mais isso, o tempo passa muito rápido, não só aqui no Japão, em qualquer lugar, mas principalmente aqui no Japão, a gente entra num modo robótico aqui no Japão, muito grande, porque você trabalha 12 horas no dia, você só tem força para chegar em casa, comer, dormir, e ir trabalhar no dia seguinte, e aí você passa 5, 6 dias na semana desse jeito, chega no domingo, e aí você só quer descansar, ou então você vai sair, vai fazer alguma coisa e já era, mas veja, veja, simplesmente veja, observe as pessoas que estão ao seu redor, sério, amanhã, faça isso, para e observe as pessoas que estão ao seu redor, e veja se você é isso que você quer para você, é assim que você vai saber se você está caminhando para onde você quer, ou para onde a maioria está indo, entendeu, então faça essa observação, pare onde você está, no ambiente que você está, e observe as pessoas ao seu redor, ou as pessoas mais próximas a você, e se pergunte, é isso que eu quero para mim? Se for isso que você quer para você, perfeito, ótimo, continua nesse caminho mesmo, agora se não for, o que você está fazendo para mudar? Fica a reflexão.